A vítima estava levando o filho na escola! Olha ela aí! Isso quando foi abordada pelo ex-companheiro e morta, gente, com uma chave de fenda! Vamos fazer o seguinte, vamos bater um papo com a Vivi. Viviana Lira, inclusive, está lá e vai conversar ao vivo com a gente. Vivi, mais uma vítima desse crime brutal que é o feminicídio, né? É isso, muito bom dia, querida! Bom dia pra você, Fred, bom dia a todos que assistem o nosso Balanço Geral. Sim, mais um crime brutal. 22º feminicídio registrado aqui no Distrito Federal, desta vez, Fred, o caso aconteceu em São Sebastião, essa região aqui administrativa que fica cerca de 20 quilômetros da nossa capital, Brasília. Assim que essa mulher, Fred, assim que ela acordou, ela preparou todo o filho dela, levou esse filho de 7 anos pra escola, Quando ela saiu da porta da escola, por volta de 7h40, Fred, o homem, o ex-companheiro, abordou essa mulher e aí deu diversos golpes com chaves de fenda. Foram tantos que essa mulher, infelizmente, ela foi socorrida, o SAMU chegou no momento, mas ela não resistiu, Fred, ela chegou a ser conduzida aqui pra UPA de São Sebastião e esse homem, Fred, ele foi autuado, está aqui na 30ª delegacia de polícia, que é onde nós estamos, ele foi autuado por feminicídio. Cara, olha só, hoje, por volta das 7h e pouca da manhã, recebo uma mensagem, Fred, mais um feminicídio na cidade. Eu falei, não, é possível, eu não quero acreditar nisso. Quando me chega uma próxima mensagem falando, Fred, e ele matou com uma chave de fenda, e ele matou com uma chave de fenda. Vivi, esse cara já não morava mais com ela, né? Tem quanto tempo eles estavam separados? Tem mais informação, Fred, a gente bateu um papo, inclusive, com a major Miquel, ele veio aqui, ele já gravou, inclusive, entrevista com a gente, temos a sonora dele, diz que esse casal estava juntos há 15 anos, porém separados há 2 anos, e ela estava com medida protetiva, já estava separado já desse tempo todinho, e esse homem, Fred, como você perguntou, ele estava foragido da justiça, porque ele tinha acabado de descumprir uma medida protetiva contra essa mulher, a Dalilane, de 34 anos de idade. Desde fevereiro, ele estava no estado de Goiás, foragido, e infelizmente veio pra cá, pra São Sebastião, só pra matar essa mulher, Fred. Feminicídio premeditado. Eu tomara que você tome mais de 30 anos de cadeia. O meu sonho era que você ficasse todos esses anos aí, em cana, em cana. A mulher acorda tranquila com o filhinho, ele estava acordando com o filho, geralmente muito feliz, prepara o menino pra ir pro colégio, vai levar o menino pro colégio, e se depara com um vagabundo desse. Um vagabundo que há 2 anos, 2 anos, o cara estava separado dela, e ainda veio importunar a mulher. E sai lá de outra cidade e veio aqui matar a mulher. Você tem a idade dessa criança? Tenho, Fred. 7 anos de idade, e ela, infelizmente, com 34 anos de idade, comemorou o aniversário agora na última terça-feira. Ela estava na semana de aniversário, comemorou junto com o filhinho de 7 anos, e ele com 37 anos de idade. Cara, pois é, ela é muito nova, né, cara? Esse aí é o vagabundo, esse é o marginal, com 37 anos de idade, que podia tomar mais 30 de cana e ficar os 30. E ficar os 30. Minha vontade era que não saísse mais. É que não saísse mais. Você quer real? Vou pedir, inclusive, pra minha produção, o Marcinha, que tá aqui me ouvindo, agora o Ed, que tá me ouvindo, nós... Ah, tá aqui, ó, na tela. Vigésimo segundo feminicídio, véi. Vigésimo segundo feminicídio. E nós estamos no mês de agosto. Volta agosto inteiro, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ainda volta, sim, ó, quase cinco meses pra acabar o ano. Pra acabar o ano. Ai, Fred, o que fazer? Tem tanta coisa pra ser feita aí. Mas aí fica todo mundo, tamo fazendo, tamo fazendo, tamo fazendo. Mas é difícil combater um crime deles. Muitas vezes acontece dentro de casa. Esse cara tava numa tocaia, onde... O que a gente sabe agora é que ela não tava sendo ameaçada, que ele já tinha aí uma ordem de ficar longe dela. Ela tava, então, tranquila. Mas quem e como cumprir isso? Ó, você tem 300 metros pra ficar longe da mulher. Vai ter um policial perto dela pra tá, psst, contando aí? Não dá. Não dá. Cadê Vivi? Coloca a Vivi aqui comigo, vai. Vivi, faz o seguinte, já já eu volto com você sobre esse assunto aí. Eu sei que você, inclusive, tem todas as informações. Tchau, tchau. Tchau, tchau.